São os jogos dessa rodada que tem a classificação assim no momento. Olha, a Argentina em primeiro com 22, Colômbia com 19, Uruguai 16, Brasil também com 16. E essas duas seleções vão se encontrar na próxima rodada desta mesma data FIFA. O Equador e o Paraguai completam ali o grupo dos classificados diretos. A Bolívia disputaria hoje a repescagem mundial. Venezuela, Peru e Chile estão fora da zona de classificação. Quer dizer, o adversário do Brasil no jogo de hoje entra pressionado, né? É, não vence a seis jogos, né? A Venezuela são duas derrotas e quatro empates. Não vive o melhor momento. Não é um time desorganizado, né? Vale lembrar que dentro desse bloco de jogos tem ali a reta final da Copa América, tem um jogo na altitude contra a Bolívia e tem dentro de casa a Argentina e Uruguai. Jogos em que a Venezuela não venceu, mas ela esteve próximo disso. Segundo tempo, principalmente contra a Argentina, foi um time que causou muitos problemas a atual campeã do mundo. É um jogo complicado para o Brasil. Não é mais aquela partida do Brasil... Década de 70, década de 80, né? Até 90 mesmo. Vai ser sete. É, verdade. Não vai ser mais assim. Mas, é claro, o Brasil tem mais talento individual. Espera-se que possa repetir algo próximo daquilo que a gente viu contra a seleção peruana, quando o Brasil, enfim, fez uma boa atuação. É, e eu acho que há uma coerência do Dorival em repetir a formação. Já que ele diz que o Brasil ainda não tem... E não tem mesmo, tá? A seleção brasileira ainda não tem uma cara, não tem uma identidade. Como tem, por exemplo, a seleção da Argentina. É óbvio, a seleção da Argentina está jogando junta há dois ciclos já de Copa do Mundo. Mas a seleção brasileira precisa criar essa identidade, essa cara. E você só vai criar uma identidade e uma cara com repetição de trabalho, com repetição de formação. Então, o time que entra em campo no jogo de hoje, a exceção do Rodrigo, que foi cortado, e a volta do Vinícius Júnior, é o mesmo time que iniciou a partida contra a seleção peruana. Eu acho que é uma coerência, é um critério bem interessante esse do técnico Dorival Júnior. É, e o Rafinha trabalhando por dentro, né? Sim. Já foi assim, né? Sim. Já foi assim. E onde está jogando muito bem no Barcelona? Verdade, verdade. É um jogador que tem... Para mim, é o melhor jogador dessa temporada. Brasileiro, atuando na Europa nessa temporada. Ninguém está jogando melhor do que o Rafinha. É irregularidade. A contribuição dele direta em gols. Antes da metade da temporada, com gols e assistências, já é a maior da carreira dele. Se a gente comparar com qualquer outra temporada. Então, é um jogador que tem evoluído, tem crescido, feito uma nova função. Já falei isso aqui anteriormente, até na outra FIFA falei bastante sobre isso e gostaria de repetir. Não é um meia, não é um jogador de articulação, não é um meia central ali que vai pausar o jogo, que vai pensar e vai ditar o ritmo da equipe. Não, é muito mais um segundo atacante, é um jogador que vai fazer bons movimentos de infiltração, que vai encostar nos dois lados, que acelera, que busca a direção da meta o tempo inteiro. Então, é importante que o Brasil tenha, novamente, assim como foi contra a Seleção Peruana, um bom trabalho de meio campo com o Bruno Guimarães e com o Gerson. Então, eles tendo essa função, essa missão de pensar mais o jogo, de não acelerar toda hora ou de não pausar tanto quando a partida pede passes mais verticais. Então, acho que eu só gostaria, Elo, de talvez ver o André tendo sequência no time. O André não foi bem contra a Seleção Chilena, mas na data anterior, a data FIFA anterior contra Equador e Paraguai, né? Se eu não estou enganado, o André, para mim, no balanço dos dois jogos, foi o melhor jogador da Seleção Brasileira. Pode funcionar no modelo novo com os dois volantes alinhados ou ele funciona melhor sendo o volante à frente da zaga com dois meias mais à frente? No Fluminense, ele jogava em dupla, né? Com o Martinelli ou qualquer outro jogador ali. Então, eu acho que ele pode funcionar assim em dupla. Entendo a opção pelo Bruno, até porque o Bruno também é um ótimo jogador. A gente não está falando aqui de jogadores que são destaques ali no Campeonato Inglês. O André chegou muito bem lá ao Wolverhampton. Chegou, assim, escolhido, inclusive, no seu primeiro mês no clube, jogador do mês da equipe, né? Mas eu acho que o André tem uma capacidade, para mim, de marcação maior e de uma personalidade que eu acho que, num longo prazo, pode ser fundamental para a Seleção Brasileira. Então, eu acho que aí vai ser interessante a gente, por exemplo, se bem que o André vai ser avaliado. O André não está bem, foi por um quadro ontem. Nesse jogo, especificamente. É, agora, por exemplo, vai ser avaliado na sexta-feira. O André e a Arana, nesse momento, não são opções muito concretas que o Eduardo Júnior tem para o primeiro jogo. É, eu me refiro mais num médio prazo, né? Claro, claro. E a gente tem que esperar, de repente, porque, por exemplo, o jogo de terça-feira é um jogo diferente, em termos de forma de jogar do adversário. Sim. Uruguai é um time muito mais forte do que a Venezuela. E aí, eu não sei se, de repente, como a gente... Eu disse há pouco, né? Da coerência do Dorival em repetir formação. Mas eu acho também que é o seguinte, essa coisa de repetir formação, quando você pode repetir. Porque você tem que olhar para o adversário que você vai enfrentar e, às vezes, você tem que mexer no teu time. Para encaixar uma marcação, encaixar um estilo de jogo, de como joga o adversário. E aí, eu não sei. Se o André estiver em condições, eu não descarto uma possibilidade dele voltar ao time na partida com o Uruguai. Agora, sobre... Você falou, né, do André, e eu queria falar do Gerson. Sim. Que entrou bem no jogo com a seleção peruana. Mas, se você pegar o Gerson do Flamengo, ainda não é o Gerson na seleção brasileira. É, jogam em funções diferentes também. Sim, sim. Não é só isso, Coutinho. Eu acho que tem a ver um pouco também com... Sabe, no Flamengo, ele tem a braçadeira de capitão, ele se sente mais confortável, o que é natural. Sim, sim. O que é normal. Porque você chega na seleção, você tem Vinícius Júnior, né? Você tem Marquinhos. Você chega ali... O seu protagonismo não é o mesmo, né? Você chega no sapatinho, como você diz. Então, com o tempo, eu acho que ele tem tudo... Ele tem tudo para dominar ali o meio-campo da seleção brasileira. É, e acho que... Mesmo jogando numa função diferente. Digo em termos de personalidade. Não, e é uma função diferente, mas é uma função que ele está habituado a fazer. Sim, sim, sim. Na primeira final da Copa do Brasil, por exemplo, no Maracanã, ele jogou assim. Foi. Jogou no segundo homem de meio-campo. Foi. No segundo jogo, não. Ele jogou um pouquinho mais adiantado, como ele tem atuado mais vezes no Flamengo. Acho que não tem nenhum problema dele jogar. E acho que o Dorival faz justiça àquilo que a gente viu recentemente no time, né? Paquetá, que não vive o seu melhor momento. A gente não sabe exatamente o motivo disso, se tem a ver com a questão das apostas ou não, mas fato é que há algum tempo o Paquetá não consegue na seleção brasileira ter regularidade. Perde a vaga na equipe de uma forma merecida. O Gerson entra por aquilo que ele apresentou no último jogo. Ainda é uma amostragem curta, sim. Mas dentro do momento, do contexto atual da seleção brasileira, ele merece, sim, ter essa continuidade. Na lateral esquerda, além da questão do Arana fora, né? Eu quero ver como é que o Abner vai reagir também a esses dois jogos, né? O Abner recentemente perdeu a posição titular dele no Lyon. O Abner tem sido reserva do Talhafico, que é o lateral da seleção argentina. Talhafico ficou lesionado um tempo. O Abner teve sequência no Lyon. E desde a última data FIFA, o Abner entrou em campo duas vezes só. Inclusive, um jogo de Europa League, que geralmente você joga ali com times mistos, né? A maioria das equipes da Europa fazem isso. Então, quero ver como é que ele vai reagir a essas duas partidas. Lembrando que a Venezuela tem um jogo muito forte pelos lados do campo. O Soteu está fora hoje, né? Tomou o segundo cartão amarelo. Mas tem o Savarino, tem o Matiz, que é um excelente jogador também. Eduardo Belo, que é um cara muito rápido e habilidoso. Então, é um lateral que certamente vai ser muito requisitado nesse sentido defensivo nesse jogo. Agora, o Dorival Júnior, a gente tem até uns trechos aqui dele na entrevista coletiva de ontem para destacar. A entrevista foi ao vivo dentro da redação. A gente não precisa rodar os trechos de novo, né? Mas alguns temas chamaram a atenção. Especificamente o fato dele dizer que em um ano e sete meses vai ter um time mais forte. Porque ele já começava a ser cobrado por apresentar resultados porque ele já teve algum tempo para treinar a seleção. Principalmente na Copa América, né? Repetiu convocações e teve o grupo reunido por três semanas na Copa América. Se não me engano, foram 24 dias de treino, mas arredondando ali, o jogador chega depois, né? Foram três semanas ali arredondando para baixo de treinos na Copa América. E realmente se esperava mais de um time que encontrava problemas para sair jogando quando o adversário pressionava. Ou para entrar na defesa adversária quando o adversário marcava mais atrás, né? Quando se entrincheirava ali perto da própria meta. Acho que defensivamente a gente viu o Brasil melhorando nos últimos jogos. É um time que tem cedido menos oportunidades aos adversários. Mas também é verdade que na última data FIFA a seleção brasileira enfrentou... Os dois últimos, né? Exatamente. Enfrentou ali, com exceção da Bolívia, né? Que dentro de casa é uma, fora de casa é outra. A gente pode colocar Chile e Peru nesse momento como as equipes mais frágeis ali. Junto com a Bolívia formaria um trio de seleções mais fracas das eliminatórias sul-americanas. Então, é claro que a gente tem que esperar um pouquinho mais. Foi um bom jogo contra o Peru? Foi. Mas contra o Chile, por exemplo, foi um grande jogo. A seleção brasileira teve altos e baixos. E, é claro, vai ter que confirmar essa melhora numa partida mais difícil contra a Venezuela fora de casa. E, é claro, depois contra a seleção uruguaia. O Aello citou bem essa situação dos jogos diferentes, né, Aello? A gente, provavelmente, hoje vai ter um time que é muito forte de ligação direta e duelo no meio-campo. E a seleção uruguaia é uma equipe que gosta mais da bola, que sobe mais a marcação, né? Que utiliza até marcações individuais no campo inteiro. E aí, a seleção brasileira, no duelo pela Copa América, teve muita dificuldade de conseguir superar esse jogo mais físico que os uruguais fazem na parte defensiva. Nunca a Venezuela não tenha também essa característica de ser um time de levar o jogo pra esse lado também, mas de enfrentamento, de combate no meio-campo. Mas, é... Mas tem uma diferença técnica. Muito, muito grande. Muito, muito técnica. Técnica muito grande. E também acho que é um time que não faz tanta questão de ter a bola. É um time que, em alguns momentos, vai baixar o bloco de marcação, vai tentar atrair o Brasil pra jogar em velocidade nos contra-ataques com esses jogadores que você tem a ter. Sobretudo no início do jogo. Acredito que essa seja a postura da seleção da Venezuela. E aí, é aquela história. Vai encontrar... A seleção brasileira vai encontrar uma defesa muito bem postada, em alguns momentos até com uma primeira linha de cinco, e não tem jeito. Daí a importância, de repente, da movimentação do Rafinha. E essa movimentação não é só movimentação pelo lado do campo, não. É aquela troca de passos, aquela infiltração que o Rafinha pode fazer numa troca com o Igor Jesus. E o Igor Jesus saindo um pouco da área. E aí, o Rafinha invadindo um pouco a área. Ou seja, ele pisando mais na área da Venezuela. Ou então, fazendo mais essa jogada pelo lado direito. Onde ele, o Rafinha, se acostuma muito bem a jogar. Essa troca de bola com o Savinho, né? Essa troca de posição com o Savinho. Isso vai tentar, obviamente, encontrar o espaço nessa defesa da Venezuela, que vai estar bem fechada. Eu acho que a expectativa é muito essa mesmo, né? Da gente ver uma seleção que tenha uma boa mobilidade, né? O Dorival até falou sobre isso na coletiva, né? Ele fala que, na visão dele, os jogadores têm que ocupar um espaço no campo quando começam a atacar. Mas, a partir do momento em que o time entra no campo de ataque, esses jogadores têm liberdade para trocar de posição. Isso nem sempre a gente conseguiu ver na seleção brasileira. Durante vários jogos, o discurso do Dorival era um, né? Aquilo que ele dizia que ele queria no time era uma coisa. E aquilo que ele não conseguia... E aquilo que a gente via aí, campo, melhor dizendo, era outra. E até natural, pelo início de trabalho. Mas, com o tempo de treinamento, se esperava algo mais aprimorado na parte ofensiva. E a gente quer ver isso. São jogadores leves. São jogadores que, quando se procuram, têm talento, têm habilidade. Jogar de proximidade, né? O primeiro gol do Brasil contra o Chile. É um bom exemplo disso, né? O Dorival chama isso de movimento sujo. É um movimento que o jogador vai fazer e ele não vai receber a bola. Mas ele vai atrair uma marcação. Ele vai arrastar uma cobertura. Sim. Então, o primeiro gol do Brasil contra o Chile é exatamente isso. É uma jogada pelo lado direito que o Savinho, se eu não estou enganado, cruza para o Igor Jesus marcar um gol de cabeça. E o Rafinha faz um movimento em que ele arrasta o quarto zagueiro do Chile para fora da posição. E o Igor Jesus faz uma diagonal e ataca justamente esse espaço para marcar o gol de cabeça. Outras jogadas que a seleção fez nas duas partidas têm esse caráter também. O jogador que tem a bola, tem alguém próximo que vá fazer o movimento para ter uma ultrapassagem, para liberar um espaço de um drible, arrastar a cobertura. Só que isso tem que ser feito umas vezes. Principalmente em adversários que se defendem melhor. O Venezuela tem um sistema defensivo que é bem mais sólido do que a seleção chilena. Totalmente. Tem zagueiros que protegem melhor a área. Tem laterais que marcam melhor do que essas seleções. Então, é natural que o Brasil tenha mais dificuldade hoje. Dorival falou. Não é um jogo simples, não. É um jogo que é um pouco mais complicado do que aquele que a gente viu na última nata FIFA. Vamos ter mais informações sobre a seleção brasileira com o Felipe Brizola no programa de hoje. E o Rafael Silva.